Oi gente, aqui quem está falando é Gisele Alexandre, eu sou jornalista, ativista, educadora popular do Capão Redondo, periferia sul de São Paulo. E assim como muitos e muitas de vocês, eu estou de quarentena desde o dia 16 de março com recomendação do governo federal. Para quem tem uma vida ativa como eu, é muito difícil ficar em casa, ainda mais quando a gente não sabe o que vem pela frente. Por isso, eu resolvi tentar ajudar o máximo de pessoas possível fazendo o que eu sei fazer, que é informar. A gente vive um tempo onde as notícias falsas ou fake news têm tomado conta das redes sociais. Não é só nesses tempos que a gente tem que tomar cuidado com a desinformação, mas é essencial que nesse momento de tanta incerteza, a gente fique longe desse tipo de conteúdo que muitas vezes tem o objetivo de nos fragilizar ainda mais. É por isso que eu resolvi usar o meu tempo de isolamento para tentar propagar informações que são importantes para a gente viver nesse tempo de incerteza. A partir de hoje, eu vou produzir conteúdo para esclarecer dúvidas que são minhas e também podem ser suas. Se você recebeu alguma notícia que te deixou com a pulga atrás da orelha ou se tem alguma dúvida, manda para mim. Eu prometo que vou apurar e vou trazer as respostas no próximo áudio. Este podcast faz parte da campanha Corona nas Periferias, uma iniciativa nacional promovida por comunicadores e comunicadoras das periferias do Brasil. A gente está isolado, mas não precisa estar sozinho. Vamos fazer o melhor uso da rede social. No Facebook, você me encontra como Gisele Alexandre e no Instagram, arroba Galex30. Valeu, até mais, beijo grande, fique em casa, vai passar. E aí